Eu não vejo nada a ninguém, satisfação a ninguém, ajudo se quiser, dou se quiser, sendo que a minha sina fortalecer, entendeu? Porque é nós que mata a fome do morador, é nós que pagamos um aluguel no morador quando a casa cai, entendeu, mano? É nós que resolvemos os problemas da comunidade, se arra vai morrer. Quando o polícia erra, o polícia não vai preso, no crime não existe prisão, existe morte. Se vai, sei lá, entra na bala mesmo, é o ritmo, mano. Coisas que outro lado aí acoita, não, não acoita. A regra é simples, é só você dar o respeito pra você receber o mesmo, entendeu? O morador é intocável, o morador tem que ser respeitado, as crianças têm que ser cultivadas, entendeu? A comunidade em si tem que ser protegida, entendeu? O nosso mundo é esse aqui, a comunidade, a favela, nós não podemos sair dela pra outros lugares. Então já que a gente não pode curtir o mundo lá fora, o nosso mundo é esse aqui dentro, aqui nós curte tudo. Nós só vamos ser felizes, mano, ver minha comunidade tranquila, ver minhas crianças crescendo, ter uma creche pra poder estudar, ter uma piscina pra mergulhar, ter um afro-reg pra poder dançar, ter o que eu não tive nunca, mano, entendeu? Pelo menos, já que eu não posso mudar o mundo, eu vou fazer, vou tentar mudar a minha comunidade, ajudando a construir, que eu não construo nada, eu ajudo a construir, eu ajudo a cultivar, eu ajudo a fazer eles crescer de uma forma diferente, de forma que eu não cresci. Porque ao invés de eu dar uma arma na mão de uma criança de brinquedo, eu vou precisar, eu prefiro dar uma bola, prefiro dar uma bicicleta, prefiro dar um bagulho, porque eu não vou incentivar, eu nunca dar tiro na polícia. Só que a própria polícia incentiva eles, sabe como? Entrando na casa do menor de 10 anos, dando tiro na cara do pai deles. Como é que eles vão crescer com a mão no coração?